O Sonic.exe está atrás de mim e do Knuckles, então nós entramos até o Enterprise e descobrimos um raio em coletor. E é aí aonde nós recolhemos para construir a casa em um bloco, para se esconder do Sonic.exe. Será que ele é capaz de nos achar em um bloco? Ai, Knuckles, corre! Vamos embora, vamos embora, vamos embora! Ai, cara, meu Deus, ok, 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 aonde nós podemos se esconder, cara? Eu sei lá, na Deus Enterprise! Ai, é, é, eu acho que é uma boa ideia, uma boa ideia! Ai, mas peraí, o Sonic.exe, ele vai nos achar, o primeiro local para onde ele vai é a Deus Enterprise, cara! Mas sei lá, se tem outro lugar aí na cabeça que seja melhor? Ai, pior que não, naquele buquifos que você chama de casa, eu não queria ir para lá, não! Buquifo? É, você nem limpa a casa! Não, nem por mais que o Sonic deixe a pizza no chão, o cara nojento! É, pior que é mesmo, o Sonic é, mas tá bom, tá bom, de qualquer maneira, vamos entrar aqui na 3 Enterprise! Anda, 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 tá bom, tá bom, se esconde! Tá, agora é que tá, nós precisamos tentar achar alguma coisa para nós podermos se esconder sem que o Sonic.exe nos ache! Tá, deixa eu vir para cá... Ô, Knuckles! O quê? Você não enxerga, não? Tem uma arma que o Tails acabou de construir, flutuando e você só passou direto! É, eu não vi não, mas o que é que tá escrito aí? Peraí, raio de encolhimento? Eita, pega, eita, pega! Isso aqui é um raio de encolhimento, literalmente, eu acho que é a melhor maneira para nós conseguirmos, é, digamos que despistar o Sonic.exe é nos encolhendo e construir... Ah, uma casa em um bloco! O quê? Aham, pega aí, esse baú, pega esse baú aqui, ó, uma bolsinha e uma pazinha, isso não é nem um pouco loucura, cara! Ah, mas peraí, você não vai atirar isso aí em mim, não, né? Três! O quê? Não, não, não! Dois! Não, 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 peraí, peraí! Um e paz! Peraí, Spirit! Não vai dar certo, não vai dar certo, vai! Eu morri! Funcionou! Eu tô morto! Você não tá morto, não! Você só tá do tamanho do meu pé! Ó, o tamanho dele tá do tamanho do meu teto, se eu quiser eu posso pisar em você, hein, vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá! Devolve minha altura! Vem cá, vou pisar em você, hein! Vou pisar em você, hein! Tô cuidado! Sai, sai, sai! Sai! Ah, mas tá bom, tá bom! Olha, agora, antes que o Sonic.exe chegue, ó, pega aqui o Knuckles, e agora eu preciso que você atire esse raio de encolher em mim! Hehe, com prazer! Pode ir então? Pode ir! Vai! Ah! Eita, pega! Tá bom, tá bom, já encolhi! Uou! Funcionou! Olha! Ó! O que é isso aqui? O quê? Isso aqui? Nossa, isso aqui é uma... É uma... É uma HQ! O quê? Uma M6 e um quadril! Olha que da hora! Tem do Batman! Que estranho! Tá aí! O que a gente faz agora? Tá bom! Agora, se eu não me engano, dentro dessas bolsinhas, tem alguns bloquinhos que nós podemos utilizar para construir uma casa em um bloco! Ou seja, vamos ali para o meio de Greyhills! Vamos desafiar o Sonic a construir uma casa em um só bloco, cara! É isso aí, é isso aí! Ih, o Sonic ali! E se esconde! Se esconde aqui, se esconde aqui! Vamos construir depois que ele passar da gente! Olha ali, olha ali! Speed! Speed! Cadê você? Será que ele vai ouvir a gente? Logos! Eu acho que não, é que nós falamos baixinho! Cadê vocês? Oh, não, não, não! Tá bom! Ó, eu não disse? O primeiro local para onde ele foi, foi a Tails Enterprise, cara! É, tu tinha razão! Agora a gente vai fazer uma casa ou vai ficar falando? É, vamos fazer uma casa, ok? Agora eu vou pegar aqui... Já sei! Vou fazer uma casa vermelha, igual a sua casa! Olha só, gostei do vermelho, hein? Vamos lá! Isso, velho! Vou fazer aqui, ó! Um bem... Aqui! Esse bloco preto aqui, ó! Aham! Aham! Tudo que nós precisamos fazer é... É... É colocar bem aqui em cima os blocos! Ó, 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 ó! Assim! Olha só! Ó! E aí? Ó, ficou bonito, mas eu acho que tá muito alto, hein? Ai, pior que é mesmo, eu também tô achando! Ó, parece que o Sonic Botox, ele foi ali pra casa do Sonic! O que... Deixa ele procurar! Tá bom, tá bom! Olha, as paredes, eu já tô fazendo a paredes da nossa casinha! E literalmente a nossa casinha vai ser a casinha mais bonita que tem o bloco! Olha só! Agora você precisa fazer a porta, né? Peraí, a porta... Vermelha é a melhor cor possível, não é? Ah, não força, ô, Duncos! Vamos ver se você consegue passar! Não força! Ah, você é grande, peraí, ó! Aí, tenta passar agora! Diminui! Perfeito! Agora sim! Perfeito! Agora eu vou fazer a janelinha... Pá, pá, pá... Vou fazer um cercadinho aqui pra gente, ó! Isso, isso, vai fazer um cercado que agora eu vou pegar e vou aproveitar e eu vou construir... Já sei! Vou construir... Ha, ha! O... Ô, Knuckles! O quê? Faz o cercado com a lã marrom, né, ô burrão? Ah, mas tu não fala também, né? Você acha que eu vou adivinhar? Ah, mas é que você é muito burro, né? Tá bom, mas de qualquer maneira... Lã marrom... Vou terminar aqui... Ótimo! Perfeito! E agora eu vou construir mais do telhado pra cá... Ó! O telhado... Eu sei que vai ficar a coisa mais linda do mundo, hein! Deixa eu ver... Ó, tá ficando bonito, hein! É, Fih, tô falando! Fui eu que construí! Ha! Ó aqui, ó! Agora... Um, dois... Um, dois... Perfeito! Ô, Knuckles! Agora tudo que nós precisamos fazer aqui é terminar de construir esse telhadão! Sorte que nós temos um pulo muito grande! Espírito! Aí, rapaz! O Knuckles.x, ele... O Knuckles... O Sonic.x, ele tá por aqui, cara! Tô com cuidado, hein! Cadê você? Ih, rapaz! Tá! Pra onde ele tá? Eu não sei lá! Esse bicho é burro também! Aí, tá ali... Tá ali em cima da casa do Sonic! Tá procurando... Ele tá procurando o Sonic, né? O Sonic, não! Tá procurando a gente! Só que na casa do Sonic, cara! Ah, Speed! Oi! Onde é que você aprendeu a construir tão bem assim? Tá bonito, hein? Ah, meu filho! Eu sou, literalmente, Speed Mill! O maior construtor do Brasil, Fih! Ah, não exagera não que o maior construtor aqui sou! É o meu secadinho como tá bonito aqui! Ah, Knuckles! Não força tanto, tá bom? Você tá mais por um ajudante de construtor! O meu ajudante! Aham, ajudante! Ah, eu que dei a ideia de diminuir e tudo mais! Eu sei! Você que deu a ideia? Eu que dei a ideia de diminuir! Aham! É o contrário! Pera aí! Aonde você deu a ideia de diminuir, cara? Eu que vi aquele raio encolhedor! Eu fiz tudo, viu? Aham! Sei! É ruim de você ter dado a ideia! Se depender de você, nós estaríamos ali! E o Sonic.exe iria chegar e iria nos pegar, cara! Ah, tá bom, tá bom, vai! Tá bom, mas de qualquer maneira, eu vou pegar aqui, tô terminando de construir aqui minha casinha linda, ó! Não queria falar nada não, mas a nossa casa é bonita, hein? Tá estilosa, tô gostando! Estilosa ela tá, ok? Agora só falta construir aqui, galera! E tá quase Knuckles! Tá quase lá! Ai! Pera aí! Prontinho! Ó, eu acho que... Foi? Não, não foi muito, não! Eu acho que eu construí um pouquinho, pera aí! Falta aqui, aqui, aqui... Agora um pouquinho... Speed! Ai, rapaz! Cadê você? Nasco, galera! Eu vou te pegar! Ah, cadê você? Eu sou hipotecente! Eu sei que você tá por aqui, hein! Ai, cara! Como que ele tem tanta certeza que eu estou por aqui? Eu sei lá, sentindo o seu cheiro, talvez? Eu tenho certeza que é o fedor de cachorro molhado do Knuckles, galera! Aham, aham! Cachorro molhado? Aham! Você acha que eu não tô sentindo esse seu soro, esse suvaco aí? O quê? Ah, olha só! Pra sua informação, eu sou um príncipe! E príncipes não fedem! Aham! Príncipe! Só se for o príncipe do... Do... Do lixo, isso sim! Olha só, senhor Knuckles! Você tá me irritando, hein! Sorte a sua que eu tenho que fazer ainda um gramado pra nossa casinha! Vai substituindo esses blocos aqui, ó! Pro bloco verde! Ok? Ah, não! Deixa aqui, ó! Aqui, ó! Ai! Ai! Eu caí do lado! Meu Deus, Knuckles! Knuckles, me ajuda! Onde é que você tá? Eu caí embaixo dos blocos de Green Hills, cara! Calma! Eu tô voltando, tô voltando! Aqui! Voltei! Voltei! Ufa! Tô livre! Consegui, consegui! Tô tranquilo, tô tranquilo! Agora, tudo que eu preciso fazer é uma arvorezinha e voa lá! A nossa casinha vai estar pronta, Knuckles! E agora sim, eu vou querer ver aquele Sonic.exe nos achar numa casinha tão bonita igual essa, né? Aham, aham! Tô certo? É impossível! É impossível, cara! Aqui! E aqui assim! Agora tudo que eu preciso pegar é aqui, aqui... Perfeito! Olha só! Olha como que tá ficando a nossa casa! Vou até entrar pra ver como tá lá dentro? Isso mesmo! Entra lá, entra lá, entra lá! Eu já tô terminando a parte da... A parte da... Knuckles! Ih, rapaz! Agora ele tá pouco doido! Eu tô sentindo o seu cheiro! Ah, eu não falei? Cheiro de cachorro molhado! Cheiro de cachorro! Cadê você? Ele tá ali, ó! Ele tá ali! Ai, cara! Então, o que que é isso? Oi, rapaz! Ai, isso não dá, velho! Knuckles! Knuckles! Eu te vi! Você tá aqui! É só o Knuckles! O Knuckles não tá, não! Ah, cara! O que que vocês fizeram? O que que é isso aqui? É só o Knuckles! É só o Knuckles que tá aí! Não tem mais ninguém ali! O Espírito tá em cima, ó! Vê! Onde? Eu tô aqui em cima, não! Oh, burro! Eu tô atrás! O Espírito tá atrás! O quê? Fofoqueiro! Entra pra dentro da casa! Entra pra dentro da casa! Entra pra dentro da casa! Aham! Olha, é falta de educação atrapalhar os outros dentro de casa, tá bom? Tchau! Vou fechar a porta! Atrapalhar? Boa noite! Boa noite! Ok, ok, ok! Eu acho bom vocês saírem daí! Olha, é muito feio você querer curiar pela janela dos outros! Vou ter que fechar a janela! É isso! Isso é falta de privacidade, hein! Fecha! Fecha janela! Fecha ae! Agora, Knuckles! O que vocês acham que... Vou fugir pelos... Fugir pelos filhos, cara! Tá bom? Cadê vocês? Saiam daí agora! Ok, ok, ok! Vamo, 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 vamo! Corre, 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 corre! Dois! Eu acho que ele não viu a gente! Ele não viu a gente! Ele quebrou a nossa casa! Não! Olha lá! Até vocês! Deu tanto trabalho! Ai, eu tô vendo vocês! Corre! Knuckles! Ferrou, ferrou, ferrou! Ai, cara! Ai, por quê? Corre, Speed! Olha só! Eu não tenho culpa! Procura o Knuckles! Pega o Knuckles! O Knuckles mete mais! Ah, Speed! Lascou! Ok! Ah! Te driblei! Deixa o meu amigo em paz! Sai daqui! É isso aí! Vambora, Knuckles! Vambora! Mete o pé! Mete o pé! Agora que nós estamos pequenos, eu devido um Sonic.exe nos achar dentro da água! Quando não estiver вперvous! É isso aí! Ap doses e depois nasce! Tira isso aí! Tira isso aí! E bla,炮! P khônganimar! Tira esse tipo deworkers! Um minuto estavam! Tira ele que fez! Tira tantas do sim. Tira são agora e eu? fui descrição ela! Tira que eles? Tira ter que kidnapped!